Existe seu número de salas É uma garota que é lógico Corteste a gravar Dom Sal Corteste a gravar Corteste a mauda Corteste ao lado Corteste a mauda Corteste a mauda Tiago, temos tempo livre? Já começou, portanto. Obrigado. O que é? O que é? É isso, sim. Já está. Já está gravando a água. Há um minuto e 40. Está aqui. O que é que foi? O que foi? O que foi? O espaço foi na... O que foi? 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 Já sou o meu nasceu? É! A meia. Quatro? Não há nenhum nenhum. Funda da cartas. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O senhor tem que ter um dedo na boca. O que é isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 No final que eu morr journaling está muito tempo que ele fand utopuji esta. Já vi alguma aula... ... e já tive uma aula... Vi pots fazer ver com os poema que ele faz hoje. Já vi muito pouquinho e morrer. Viven só mor tie-te. Pá. Se quer até o que dá falluji. Faça uma ameação. Bem sério. Se é ruim a coisa à lá. Se quere, é um wipeo como anual que tu ch marketing vai lá. Olha só. É né? Na finalorena. Sim. 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 Aqui vocêいる e eu preciso regularar a a galera que a gente acha? Obrigado. Obrigado. F***, sim. Houve no Mundial. No Mundial vai ser só dar cráss e tuas mãos. Vai gerar. Os gás, os gás, os gás são ansiados. Claro que era aqui em terra aqui, porque é a minha semana. Um pão de fuda em casa. Eu ganhei aquele dinheiro. Eu não consegui dar-lhe se prender. O que é a gente das coisas? Apanha-se depois de só um dar-lhe. Eu vim na 4 cráss. 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 É, não é. É, não tem o que dizer. Não, não tem o que dizer. É. O senhor, a gente estava aqui... Não, não foi hoje o Maia. Não foi hoje o Maia. Não, não. Quem não me 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 deu foi o Elber. O Elber. Foi nos encargos. O Elber não me deu lá. É. Ah, é que a gente não deve achar mesmo. Está. Eu não sei. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 PARA CARL O Marco também O Marco tava a chorar voiture O Marco estava a chorar voiture O Marco estava a chorarЧ Foi é muito regrito Ele ficou frustrado Porque ele sentia isso também Um calo teveche de rico e London A CIDADE NO BRASIL Não fez nada disso Estos custosite Eu sei, ele estava a se queixar a beber, ele falou comigo ao telefone e estava a falar do Molina. Do? Do Molina, disse que o Molina estava no teu peito. E eu, daí onde é que plasma é o nu e ele está a ser me alegre. Ele não é que protege plasma, a sério. Mas ajuda-as-me. É boa sorte. E depois a plasma ajuda. Se eu tivesse estado bem com os vídeos, eu não conhecia que estava a direita agora. Eu não conhecia que estava a direita agora. Só. Só. Só.